A hora do Moção! Oferecimento para um dia a dia mais especial, maratá, o melhor que há! SP Combustíveis, confiança em todo lugar e Pitu, viva a resenha, se beber não dirija! Moção! Aí dentro! Lá 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 lá, Moção está no ar, a puleagem vai começar! Lá 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 lá, com alegria no coração, eu tô ligado na hora do Moção! Invisível! Chama! 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 Chama na grande papai! Começou na fuleira, já partiu de agora, já já, não sei nem por cima, qualquer pegadinha até umas horas! Hoje o programa é só humilha pipoca, cê pode participar também no meu site! Moção.com.br Hoje é quarta-feira, o resto é besteira, perna fina corredeira, vou comendo pelas beiras, tomo uma lá na feira, um tiragosto primeira, relógio, troca pulseira, passo lá na costureira, vou matando a chuvaqueira, pega a tocha lavadeira, é folha de laranjeira, toda canga rompeira, dianteira e trajeira, toda vida passageira, vou lutando capoeira, e disse Moraes Moreira, lá vem o Brasil, desce na lagueira! Agora que eu vou ligar daquele jeito, pressão, quero ver o povo bruto, deixa eu pegar daquele jeito, sempre! Alô! Alô, é Mileca? É! Opa, Mileca, aqui é do consultório do doutor Carneiro, ele gostaria de falar com você, fica aí na linha que eu vou passar para o ramo dele, viu? Certo! Agora só um pouquinho, viu? Tá! Alô, Mileca! Oi! O doutor Carneiro já tá na linha, tá ouvindo nós, e tu pode falar com ele, é doutor Carneiro o nome dele, viu? Doutor Carneiro? É! Ah! Pode falar com ele aí, ele tá ali escutando! Alô! Diga! Não vai falar com ele não, Mileca! Com quem, menino? Com o doutor Carneiro, senão nós vamos já só pê-lo para o pásco, pê-lo comer capim! Pê-lo comer capim? É, eu não é doutor Carneiro! Meu amigo, me diga quem que tá falando! É doutor Carneiro, fala com ele! Oi, é do c... é? Não é da clínica, doutor Carneiro disse, tá cheio de piões, né doutor Carneiro? Cachorro, tá vergonha! Ê, doutor Carneiro! Carneiro é sua b... Você tá chorando porque talvez tu vai perder seu emprego! Aí tu tá chorando! Não, choro não, eu sou o berrado doutor Carneiro, né doutor Carneiro? Vocês não tem o que fazer mesmo, mas vocês ficam com frescura! Doutor Carneiro disse, é igual a ele, tem xixi, né doutor Carneiro? Ei, calma, que o Brasil é nosso! Então, agora eu quero um jogo de porco! E eu também! Vamos ver daqueles vezes... Exatamente, doutor! É a pressão! Eu, ó, ó, eu tô agarrado! Vamos, vamos, vamos! Vamos! Alô! Alô, seu João Soares! Quem tá falando? Ô, quem tá falando aqui é Didi! Didi? Tá onde? Tá aqui, do centro! É porque os meninos estavam brincando aqui na carroça e caíram! Hum, menino de quem? Os meninos de seu Raimunda! Ele disseram pro senhor ligar lá na casa dele, que o senhor conhece ele! E o Didi? É o senhor, eu conheço ele! Hum, você não conhece o Didi? Não, o Didi sou eu! Desculpa, até tá meio triste, é porque os meninos levaram a queda! O nome do menino que caiu aqui é Juninho! Juninho, filho de quem? Ele disse que eu ligasse pro senhor, que o senhor sabia quem era, pra ligar pro pai dele, pra dizer... Saiu aí, perto aí! Ô meu Deus, foi que ele tava brincando na carroça, que o pai dele tinha uma carroça... Hum... Aí ele caiu, levou um tupicão, aí disse que tá doendo! Mas quem é o pai dele? Diz que o pai dele é parente seu! Parente meu? Sim, ele disse que pegou muita goiaba na casa do senhor! Não sei quem é, não... É Juninho! Juninho? É aqui perto, é? Ô meu Deus, o marido caiu! O bichinho tá aí? Ai, vai ficar aqui no chão, meu Deus! É o meu marido! Aí, eu vou ver se eu acho quem era, né? Ele não sabe dizer quem é o pai dele, né? Se eu acho quem era, eu conheço um pai de gente aqui... Ê, deixa eu falar com o Juninho aqui, peraí! É... Ô Juninho, não se mexa não, Juninho! Juninho... Juninho, comandou teu pai, hein? Juninho, tira os pais detetados, Juninho! Ô, ele tá dizendo, se eu for um negócio pra dizer aqui, o senhor... Que? Peraí! Diz! Juninho, tem pra dizer a ele! Que não ouve aí, ô! Fala! Fala! Ele tá dizendo aqui, seu irmão... Que a cabeça do senhor é pura bacalhau, pôde! Ah, tô maluco... Filha da p***! Não é bacalhau não, mas ele diz que a sua cabeça é pura peixe, pôde! A sua quem fede mais! Mas ele que tá dizendo aqui, né? Ô... Ei, você que atendeu aí, bote remédio de varejeira na cabeça do seu irmão, bote! Bota o mano c***, filho de rap***, você não tem o que fazer não! Fala! 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 Agora, né, essa paixão não, porque o amor não é aquilo que toca as pessoas lá no fundo! O nome disso é exames de próstata! É verdade! Não confio não! É... Nunca confio! Agora eu não sei em quem vai confiar! Vamos confiar nos Postos SP! Abasteça lá! Rode tranquilo! Melhor combustível do Brasil! Postos SP! Abasteça lá! Cê vai ver a diferença! Combustível tranquilo! Cê viaja, faz sua viagem, sabe por que? O motor tá rodando na tranquilidade! Seja sua moto, seu caminhão, seu carro! Abasteça nos Postos SP! Diferenciado combustível! Tá lá! Segurança! Qualidade premiado todo ano com o melhor combustível do Brasil! Abasteça lá! Postos SP! Confiança! Em todo lugar! Ah, que massa! Ela é conhecida como... Como, como? Faz uma dieta com ela só com o sexo! Home, home, home! Alô! Alô, é Fátima? É sim! Opa, dona Fátima! Eu tô enviando aí pra senhora umas caixas já com as comidas da dieta que a senhora vai fazer, viu? Não, eu, 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 eu... E vocês tão mandando essa, essa, essa comida por quê? Pra cá, essa dieta pra cá? Eu não mandei pedir essas coisas! Mas foi a senhora que pediu! Eu pedi? A quem que eu tô pedindo? Quem é que tá falando? Ó, é umas marmitinhas, umas marmitinhas, umas quentinhas que vem tudo separado aqui da dieta Life Vida, viu? Life... Life Viva? Não, senhor! Eu nem conheço essa empresa! Eu nunca fiz esse cadastro! Eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho compromisso nenhum com essa, com essa empresa! Mas, escuta, né, Fátima, você pode mudar de ideia porque é o seguinte, é uma dieta que eu nem falei isso! É uma dieta só de proteína! Não, é o que tem de mais mudando! É, é, é só com garfonhoto, com grilo, aquela larva amigas! Tem também minhoca, tem sopa de lerma e o filé parmejana de briba! Que tudo isso aí você gosta, que você não é a Cancão, né? Porra, isso aí, essas coisas, vem aí, você vê a sua mãe, a sua mulher e as filhas você tiver! Tu come barata, Cancão! Viu? E você não ligue mais pra meu telefone, por favor! Quando eu ligue mais, não eu ligo! Ó, e se você ligar ainda, eu vou procurar descobrir quem é, viu? Tá passando esse estrote! Depois que tu descobrir, tu cobre de novo! Vai quebrar! Vai quebrar! Vai me dar aninha! Ô, Cancão! É a bruta! Ei, chama aí, não! Pegou! Homem, home, home, home! Alô! Ei, chama aí, Cancão! É uma entrega pra ela! Não, mas você pode dar o c** no cabarejo, c** no c** no c**, seu viado! Vai tomar no c**, seu vagabundo! Você ligar na minha casa, você vai se c**! É? Tá entendendo? É a comida do Cancão, vai dentro de uma gaiola, viu? Vai tomar no seu c**, viado! Ah, respeito! Vai respeitar você, seu viado! Eu respeito mais velho, seu viado! Eu respeito na minha casa! No Cancão! Seu safado! Você vai emagrecer também com o Cancão, viu? Vai você, seu viado! Tomar no seu c**! É? Sua mulher de uma piranha! Chega o Cancão pior! É? É? Ó, Hinani! Que batalha! Oi, doido! Eu tô ligado no programa TUMUSSÃO! O fenômeno está no ar! Ligadinha TUMUSSÃO! Eu agora vou ligar! Vamos ver se pega! Daquele jeito eu quero ver o Pipoco! O que é o Pai? Alô, é Luciana? É! É Luciana, é? É! Ô, Luciana, é o seguinte informação! Tu tá trabalhando com roupa ainda? Com roupa? Sim! Nunca trabalhei não! Mas faz muito tempo ou pouco? Não, pra trabalhar com roupa! Eu nunca trabalhei não! Nunca trabalhei com roupa? Nunca! Oi? Nunca trabalhei com roupa! Eita, Luciana! E agora, hein? Pode ser que você quer falar com outra pessoa, né? É! Mas me der seu nome, Luciana, dizendo que você trabalhava com roupa! Pois é! Eu nunca trabalhei com roupa não! Você tá falando com uma pessoa errada! Mas você não é Luciana? Sou! Então, tá vendo? Ele tá seu nome aqui dizendo que trabalha com roupa! Liga pra ela! Eu nunca trabalhei com roupa não, meu filho! Nunca? Nunca? Nunca trabalhei! Olha o que você tá dizendo! Você nunca trabalhou com roupa, né? Não! Tem certeza? Tem! Aí, Luciana, quer dizer que tu trabalha nu com os negócios do lado de fora, hein? Só falta tua mãe, bicho, que é vergonha! Não! Tá vendo? Eu perguntei isso com certeza! Foi você que disse que não trabalhava com roupa! Oi! Não tem vergonha não! Tu tá ligando pra casa! Isso com a roupa! Ô, coisa feia! Tu não tem o que fazer não! Ela que disse que não trabalhava com roupa, então trabalha nua! Fela da p****! E tu trabalha com roupa? Seu fela da p****! Você não tem vergonha não! Tem de ver que tem vergonha, Luciana! Que trabalha pelada! Por que tu não vai com o c**** de tua mãe de quatro? Aí, como é que a pessoa trabalha nuazinha? Chega junto e mostre! Eu vou dar parte de você hoje no... Não, não, não! Vai devagar, não dá mesmo não! Eu tô... Hoje é o dia de eu ir lá, viu? Ei, faz devagar! Ninguém tá com pressão não! Vou ligar que você só veio com putaria! Seu... Seu marido! Ah, era o senhor! Estava tudo pelado, né? Estava precisando de moralizar o do outro, seu bandido! Eu vou saber quem é você! Já tenho uma informação mais ou menos! Eu tô já pegando quem é você! É, pai! E o que foi que eu fiz? Fica ligando pra cá conversando putaria! É mentira só! Mentira só o que, seu bandido? Para você! Fica ligando pra mim e me espulambando! Foi você que ligou! Vou dar parte de você! Hoje eu vou saber quem é você! Seu bandido! Ih, com a roupa! Tchau, uau, 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 mução! Fala! Fala, mução! A dor fortalece! A lágrima lava a alma! O coração partido ensina! Mas uma cachaçinha! Resolve tudo isso aí! Oh! O senhor é demais! O senhor é muito confidencial! O senhor é chegado a uma resenha, né? É claro, Carniça! Resenha com Pitú! Cê sabe, todo dia tem que ter resenha! Cê gosta da resenha? Dá valor à resenha? Passe lá no Facebook da Pitú! Entra agora! Entra aí agora no seu celular! E tá trabalhando aí! Me diga! Entra aí no Facebook da Pitú! Facebook.com.br Pitú! E faixa pra que você também! Da nação Pituzora! É o seguinte! Eu vou ligar agora! Vou ligar lá! Vou ligar lá mais uma pegadinha! Eu vou ligar pra Marlos! Exatamente! Eu vou dizer que ela ganhou uma viagem com a Praia de Nudismo! Exato! Praia de Nudismo! Homem! Homem! Alô! Opa! Tudo bom? Tudo bem! Quem é? É Dona Marlos! O que tu tá falando? É, sim! Dona Marlos! Aqui é da agência de viagem! Eu queria saber se a senhora já tá preparada pra fazer a viagem! Quem é que vai fazer a viagem? A senhora! Fique feliz! Pule! Grite! Comemore! Não! Não tem essa história aqui não, viu meu amigo? Quem foi essa pessoa que mandou você ligar pra aqui? Ninguém mandou ligar não! Foi um sorteio! A senhora foi sorteada! Não! Não tem história de sorteio! Eu não quero saber de sorteio não! Sempre com sorteio pra vocês! Mas Dona Marlos! Essa viagem é pra uma praia de nudismo! Era só o que faltava! Mas a senhora podia ir de fralda! Caçarem a bebezão! Ora! Ai, pra lá! Bebezão? Bebezão? Vixe Maria! Matou o caralho! Quem é você que tá falando? Eu sou de viagem! Eu sou de viagem! Eu sou mais bebezão! Sem vergonha na cara! Deixe de ligar pros telefones do povo! Mas ela não é bebezão, né? Sua isenta! Oi? E sem caráter! Sem caráter não! É melhor que ter vergonha na cara! E deixe de ligar pros telefones do povo! Bota uma fralda! Vá pra perto de nudismo com ela! Seu ra... Meu canalha! Vou mandando agora! Tô chegando na promotoria! Quando é que toma mamadeira? Vai se lascar pra lá! Cabra safado! Vamo mais bebezão! Carlinhos! Onde é que fica a promotoria, Carlinhos? É... A hora do moção! O fenômeno está no ar! Picadinha do moção! Ei, ei, ei! Falei aqui agora! Bem-vindo! Eu quero ver o Pipo! Vê o Pipo! Pega! Alô! Opa! Tudo bom? Tudo! Você está falando na Genésia? É! Opa! Dona Genésia! A senhora não vem não! A hora é dessa! A gente esperando! Todo mundo daqui! A senhora não chega! O que que está acontecendo? Ah! Dona Genésia! Muita gente deixou estar em casa! Com a família! Descansando! E veio pra cá! Porque a senhora ia vir! Qual é o lugar que vocês estão aí? Diga! Hã? Que eu não estou sabendo de novo! Que eu nem marquei curto com o senhor ninguém não! Sabe isso? Ah! Pô! O pessoal disse que a senhora ligou pra casa! Todo mundo disse vá sem falta! Eu mesmo não! Foi! Foi você errada aí! Foi todo mundo, Dona Genésia! Diz que foi a senhora que ligou e marcou esse encontro! Mas não foi eu não! Sinto muito! Sinto não! Porque se a senhora sentisse! A senhora não tinha marcado o encontro pra cortar jaca! A cortar jaca é você! E tu vai cortar essa jaca onde? No seu! Seu freio! Seu coro! Não respeita! Vá p*** que pariu! Vá p*** que pariu! Vá p*** que pariu! Onde é que tu tá, Juna? Que as mulheres não te veem! No Brasil é só moção! Fala! Fala moção! Calma, calma que eu vou ligar! Porque se tá difícil pra você, imagine pra quem tá sustentando pedreiro com sushi! Bem pouquinho! Ei, depois dessa eu vou tomar meu café assim, Maracá, menino! É o melhor café que há! E tudo que cê fala, cê é pra uma bolachinha, um cafézinho Maratá! Aí porque eu vou comer um bolinho, um cosquizinho Maratá! Cafézinho, cê já começa bem o dia! Tomando aquele seu café, acordando com aquele cheirinho! A disposição é café Maratá! E Maratá tem a melhor linha! Maratá tem do jeito que você escolher! Tem ele granulado, escafeinado, superior, tradicional! E escolha a maior linha, a melhor, a mais selecionada Maratá! Dia a dia tem que ter a hora do cafézinho Maratá! O melhor café que é! Liga lá! Liga lá! Liga lá! Liga lá! Zilma! Zilma! Vou dizer que ela furou uma blitz! Eita! Ah, errada! Ela furou uma blitz! Está nisso com sua bandeja de ovos! Vixe! De avestruz! Olhe! Alô! Opa! Diga! É... Dona Zilma? É! Dona Zilma, a gente é aqui da fiscalização! E o ocorrido é que a senhora cometeu infração! Porque a gente estava fazendo uma blitz aqui na principal e a senhora passou direto! Que blitz! Eu não passei em blitz nenhum! Que eu não... Nem moto eu não tenho! Eu ando de pé! Isso aí você está passando é um trote! Você não viu? Mas a gente já tem experiência! Quando a cidadona não para na blitz é porque ela tem alguma coisa a esconder! Eu não tenho nada... Nada a esconder de ninguém! Que eu não tenho... Não faço nada errado! A senhora tem sorte que a gente não afetou nenhum disparo! Que a senhora passou com mais de 180 e ainda deu o dedo assim! Rapaz! Me diga uma coisa! Cidadão! Me diga uma coisa! Quem é que está falando, por favor? Quem está falando é o cabo neném do Zé Jovem! A senhora passou por mim muita foita! Rapaz! Eu estou achando que isso aí... Isso aí seja uma friscura! Será bandido! Dona Vilma! A senhora é taracha! Não quer troque! Eu... 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 Meu filho, desculpa eu dizer! No mundo de hoje que a gente vive... Oh! Às vezes a gente... Quase todo dia... O bicho... Não pode chamar de bicho! Mas o bicho passa cada ligação para os telefones... Que dá ódio e revolta! Agora o senhor desculpa! Que eu vou... Vou desligar! Mas Dona Vilma não era nada demais! Eu sabia disso! Eu vi a senhora se coçando! Aí eu pedi para a senhora parar para saber se era a sonha! Olha! Agora você vai para a p**** que lhe pariu! Quando você pegar um telefone ali... A senhora se coça com carta de telha? Vai! Que essa lata na p**** que se pariu! Toma banho no riacho da cascata! Bandido! Dona sonha? Onde é esse riacho? Onde é esse riacho? É da cascata? É da cascatinha! Tem uma cascatinha lá em Maragona! Tem uma sonha! Homem! Alô! Ah, mãe! Essa é tua voz! Eu sei que tá com sonha! Eu não sei nem com quem eu tô falando! Você vai para p**** que lhe pariu! Se vocês não tenham o que fazer... Sonha? Vai para p**** que lhe pariu! É isso aí! Viu? Deixa de ser cretino! Fica aqui espalhando as coisas... Sonha? A pessoa culpada e essa miséria! Pega um gato para te coçar! Eu vou... Olha! Tu pode ter certeza! Tem que puxar na internet quem é esse bandido! Sonha? Não! Vai puxar! Ah! Cagada de amor! Opa! O bruto! Acabou por aqui as fuleiras! Mas continua na internet! Vai lá na Moção FM! Vai também no Facebook Moção Ao Vivo! Vai no Instagram Moção Ao Vivo! No meu canal do Youtube Moção Ao Vivo! Continua lá! Por aqui! É um K! É um B! É um Osse! Caboce! Tchau! 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 Tchau!